Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro da autora nacional Carol Catalani, chamado Uma Nova Chance. O livro apresenta a história de uma família que vive feliz, mas que precisa lidar com a descoberta de uma doença, da filha mais nova. A narrativa destaca a força e a fé da família ao enfrentar tal situação. A autora aborda de maneira intensa o processo que é transplantar um coração. Além disso, a personagem apresentada conhece um novo amigo que pode ser sua melhor chance e, claro, um grande amor. O tratamento de Pietra e o processo de preparação para o transplante, assim como o foco, a superação e a confiança principalmente da mãe na recuperação da filha, contribuem para que a história seja intensa e emocionante. O livro está à venda no site da Amazon ou pela editora Litera. Já corre lá no meu Instagram, moniquemm18, que eu vou marcar a autora para que vocês possam conhecê-la melhor. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.